orientando, contornando, o Rony que vai trabalhando ali com a voz padrão do Barreão Fernando Atomago trabalha e espetacular vai pro terceiro tambor, Fernando tá passando legal, tá bonito tá tranquilo, tá favorado, mal com a perna ali tem na reta final, fofa, com Deus vai trabalhando ali, vai trabalhando ali, vai trabalhando ali a lotinha ganha da Rouse vai trabalhando no trânsito, vai trabalhando ali vai bonito, tá legal ele é campeão do Ronyo de São José dos Pretos Cantando aí a pique, toca Luiz, toca Luiz, Luiz e Rubro A luz do melhor contra a moleque, vai trabalhando o Patriona Ferreira A máquina e o último, vai trabalhando legal, vai trabalhando agora o segundo tambor Vira diferente, vamos pro terceiro Viva as emoções dos três tambores do Barrefeu Vai pra Patriona, 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 Patriona Ferreira Na régua final, uma corrida Vai trabalhando o primeiro tambor da Sky Vira legal, junto com um cavalo incrível Esse tá bonito, tá sem canalidade, Viviane Atenção Aguimar, preparando o Correparo e Disca Viviane, Batão, quem sabe lá Vai, se que vem de Curitiba Vai trabalhando bonito, vai trabalhando legal Vai trabalhando no segundo tambor da Sky Junto com o Azul Cana, Ferreira do Futuro Junto com o Campeonato Barreto, Spakali Rafael, vai pra Patriona